Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. É manhãzinha, pessoal, 6h40 da manhã. Vou gravar um novo vídeo pra vocês agora. E o sol tá vindo, o outono já chegou, né? Então aqui agora na nossa cidade já tá aquele friozinho, lá no fundo tem um nevoeiro, tá bem gostoso. O sol tá bem gostoso também, já não é aquele sol tão escaldante, né pessoal, como é no verão. Então o clima tá ideal agora pras nossas suculentas. Hoje eu vou falar sobre o pacifitum compactum. E aí pessoal, vocês aí já sabem, todos vocês aí já sabem de qual suculenta eu vou falar. Vou mostrar elas pra vocês, vou falar um pouquinho sobre elas, né? Sobre ela, eu só tenho uma. E eu vou mostrar então, eu vou dar dica de cultivo dela. Quero saber se vocês aí já sabem qual que é o pacifitum compactum. Então pessoal, eu vou logo aqui mostrando pra vocês qual é o pacifitum compactum. Então tá aqui, pessoal, na minha mesa da minha baguncinha aqui, onde eu faço meus replantes. Essa é a suculenta diamante. Olha que coisa mais perfeita de Deus, pessoal. Que planta linda. Essa suculenta, pessoal, é maravilhosa. Eu sempre quis ter, né, uma bacia dela no meu cultivo, mas eu nunca consegui, não. Essa vez é a primeira vez que eu tô tendo uma que tá brotando várias folhinhas. Eu retirei aqui, ó, várias folhinhas dela. Ainda estávamos na temporada de chuva, né? Ela tá super seca hoje, eu ainda vou regar. Ela tá super seca. Eu já comprei ela estiolada, pessoal. Então ela não tá no formato dela ideal, né? Ela tá uma planta estiolada. Eu vou comprar uma bacia pequenininha, não vai ser grande, pra tá colocando ela. Vou retirar mais folhas dela. Vou mostrar tudo pra vocês. Hoje eu vim apenas falar um pouco sobre ela, porque eu tenho recebido alguns pedidos, né? E eu nem vou falar o nome das pessoas, porque foram algumas pessoas que pediram pra falar um pouquinho sobre ela. E já vim pedindo há mais tempo. Eu não tive ainda a oportunidade de estar falando sobre ela. Hoje eu fiz questão de trazer, porque senão acaba caindo no esquecimento, né, pessoal? E eu não quero. Eu quero sempre voltar com as dúvidas de vocês e mostrando o pedido de vocês com todo carinho do mundo, né? E hoje eu trouxe, então, ela pra falar um pouquinho. Ela é uma planta, pessoal, que não gosta de encharcamento. E também eu percebo, não sei se no cultivo de vocês aí, ela gosta de sol assim escaldante, né? Essa minha, ela tá numa parte aqui que o sol da manhã chega primeiro, né? Aí ele vai passando e 11 horas da manhã, mais ou menos, ela já tá na sombra de novo. Ela não gosta de sol escaldante. Ela gosta mesmo de meia sombra, né? Pode ser colocada até mesmo numa janela, onde você deixa ela com bastante claridade e um solzinho rápido ali, que ela vai muito bem, né? Tomando sempre o cuidado pra ela não estiolar, né, pessoal? Porque eu comprei ela já estiolada. Isso aqui, ó, ela já tava com bastante espaçamento aqui e as folhas bem longe umas das outras. Aí eu, pra poder adiantar aqui, pra fazer mais mudinhas dela, eu coloquei ela dessa forma, né? Coloquei as folhinhas aqui. Tem outro vasinho dela aqui também, que eu coloquei algumas folhas dela e já tão bem grandinhas. Esse vasinho aqui, ó, já tem algumas folhinhas dela que já tão maiores. As que eu tirei primeiro já tão bem grandinhas, né? Olha só, aqui eu coloquei mais outra e já tá enraizada. E eu deixei ela no mesmo vaso, justamente porque ela não tá tomando aquele sol escaldante. Se ela tivesse muito exposta ao sol, pessoal, por muitas horas, eu não ia deixar não, senão meu berçal ia morrer, né? Ela já tá desidratando aqui, ó, mas é natural, porque toma o sol da manhã. Tá vendo que a folha tá um pouco amarelada? Esse sol tá no limite, né? Se tivesse um pouquinho mais, com certeza, eu ia ter prejuízo, porque as mudinhas não iam aguentar, a folha ia desidratar super rápido e eu ia perder as mudinhas, né? Então, eu vou regar ela e eu tô regando ela também, pessoal, pelo menos uma vez na semana, eu tô regando ela com o adubo da Terral, né? O Terral Folhar, né? O adubo Folhar da Terral. Tenho usado ele bastante. Vou até pegar ele ali e vou mostrar pra vocês, porque eu sei que nem todos que vão ver esse vídeo já viram. Vídeos meus falando sobre esse adubo. Eu tenho usado ele muito nessa parte de berçário, de planta que tá debilitada, de planta que tá com dificuldade de desenvolvimento. Então, eu tô usando ele e tá sendo maravilhoso. Então, tudo que eu faço e dar certo, eu mostro pra vocês. E claro, né, pessoal, eu tenho que mostrar na maioria dos vídeos que eu comento sobre isso, porque muitos que estão aqui comigo, graças a Deus, eu agradeço que estão diariamente comigo. Eu agradeço pela vida de cada um de vocês que estão aqui todos os dias, que comentam em todos os vídeos meus, que mostram que tá juntinho comigo, que me dá força, coragem, né, de levantar cedo, com a minha correria, vim aqui gravar o vídeo pra vocês, porque eu sei que vocês vão tá aí, né, comentando, assistindo meus vídeos. Às vezes, é tema repetido, por quê? Eu tenho que trazer, né, pessoal, porque os outros que estão chegando não viram ainda. Então, é uma rotina aqui que eu tenho que tá trazendo todos os dias, então, sempre vai ter alguma coisa repetida, mas aí, aquelas pessoas que já curtem o meu canal, já assistem há mais tempo, né, já viram, mas aqueles que estão chegando, a gente tem que ter um pouquinho de paciência também, né, pessoal. Às vezes, até eu mesma penso, assim, que tô sendo repetitiva, mas é importante pra quem tá chegando. Às vezes, a pessoa tá vendo hoje, né, você que tá chegando hoje aqui no meu canal, e se você já gostou, já se identificou com o meu canal, deixa o joinha pra mim, se inscreva também no meu canal pra fazer parte dessa família, né, aqui é uma família de trocas, eu não sei o tanto assim, o pouco que eu sei. Eu compartilho com vocês, vocês também, sempre nos comentários, compartilham também seus conhecimentos, e a gente vai fazendo essa troca, fazendo o nosso cultivo, com todo o amor do mundo, né, pessoal, tendo plantinhas lindas, um ensinando pro outro, o erro que um cometeu, o outro não vai cometer, e vai aprendendo, e é assim que se faz, né. Eu tenho todo o orgulho do mundo de ter vocês aqui comigo, pessoal. Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou pegar agora o adubo, pra mostrar aqui, pra quem tá chegando agora. Esse aqui, pessoal, é o adubo, que faz você recuperar as folhinhas que estão desidratadas, que não estão mantendo mais a sua mudinha, né. Por exemplo, eu tenho essa aqui, ó, essa mudinha, essa folha, ela vai desidratando, eu já vou chegando a adubação nela, que é a adubação folhar, né, de uma vez por semana, já é o suficiente. E ela vai criando força, a planta mãe, que é a folha, vai morrer, e ela já vai criando força, eu vou salvar elas, né. Eu tenho vários exemplos aqui disso, e foi com esse adubo aqui, pessoal, olha. Esse adubo maravilhoso, da Terral. A Terral podia até me patrocinar, né, pessoal. Vamos fazer uma força aí, pra Terral ajudar esse canal aqui, pra esse canal ter mais produto da Terral, né. Seria muito importante, é, dizer todos vocês aí, ô Terral, dar uma ajudinha no canal da Joelma Souza aí, porque ela tá falando diariamente, é terra vegetal da Terral, é, é, Terral Solo, que eu uso também, é esse produtinho aqui maravilhoso da Terral, e eu tô sempre falando, né, pessoal, acho que mereço um patrocínio aí, e o que é que vocês acham? E muitos de vocês já compraram através do meu canal aqui, né, então, querendo ou não, eu também estou dando uma forcinha pra Terral aí, né, nada, é muito, muito mais, é, nada mais justo, né, pessoal, porque eles têm um produto maravilhoso, e quando a gente tem um produto maravilhoso, a gente precisa, sim, além de a gente usar, ter o reconhecimento, né, é um produto bom, é um produto excelente, e a gente vai passando pros nossos amigos aqui, do canal. Então, voltando aqui, pessoal, o Pachifitum compacto, conhecido como suculenta diamante, eu já falei que ela gosta de meia sombra, né, não muito sol, o substrato bem drenante, sempre, né, é uma plantinha que não pode reter água, né, é uma planta também, pessoal, que cresce até, assim, o desenvolvimento dela, já vi muitas pessoas falar aqui, é muito lento, né, mas é de acordo com o tamanho da planta também, ela não é uma planta que cresce demais, então, ela é uma planta compacta, pequena, né, tá grande, assim, porque tá estiolada, mas, geralmente, ela fica as rosetinhas mesmo, bem compactas, e, no caso aqui, brota muito facilmente por folhas, só você tá retirando, que uma folha dá duas, aí, olha o tanto de mudinha que dá, né, uma, duas, tem outras que dão até mais, e a gente vai multiplicando ela dessa forma, se eu fizer agora também, que eu vou fazer nos próximos dias, eu vou mostrar pra vocês, eu vou cortar o caule dela, então, essa ponta aqui, vai seguir uma roseta bonita, né, e aqui embaixo, com certeza, vai me dar novos brotos, né, que vão me dar novas mudinhas, eu falo sempre, pessoal, não tenham medo de fazer decapitações nas suas plantinhas, não, é muito bom, é muito importante, se você fizer decapitação de uma planta que tá estiolada, você vai ter mais planta, vai render mais, às vezes, eu entendo, se você tem uma planta que é muito querida, você quis muito aquela planta, e agora você vê a necessidade de decapitar, porque tá estiolada, você fica mesmo com medo, no início do meu cultivo, eu tinha muito medo de fazer corte nas minhas plantas, eu pensava, né, eu tinha, assim, aquele receio, se eu cortar, ela tá viva, mas se eu cortar, eu posso matar ela, só que, geralmente, pessoal, não acontece isso, não, geralmente, quando você faz decapitação, você multiplica as suas plantas, você tem planta bonita, planta saudável, mas temos que tomar os devidos cuidados, são cuidados essenciais, você vai fazer um corte, você vai, lava a sua ferramenta de corte, né, se for uma faca, um estilete, uma tesoura, você lava, esteriliza, passa álcool, eu nunca faço isso nos vídeos aqui, mostrando, pessoal, mas quando eu venho com a minha faquinha, ela já tá limpinha, né, eu já uso, eu tenho uma faquinha aqui, que eu uso só ela, nas minhas plantas, eu lavo ela, aí eu trago ela limpinha, pra fazer o corte, eu, toda vez que eu faço o corte, dá muito certo, né, então, vou até mostrar pra vocês aqui, eu tenho um corte aqui do lado, da minha, da minha Luciae, ela tá aqui, ó, tá vendo, minha calochói Luciae, eu fiz essa poda, como vocês podem ver, ó, tá cicatrizado, 100%, isso aqui não é podridão, pessoal, é cicatriz mesmo, totalmente sequinha, passei canela, já retirei várias mudas, tem vídeo aqui no canal, das mudas que eu retirei dela, e ela tá me dando mais mudinhas, olha aqui, essas mudinhas estão maravilhosas, a planta mãe, tá maravilhosa também, pessoal, a parte que eu decapitei aqui, quem me segue aí, já viu, né, o tanto que ela tá maravilhosa, eu vou mostrar rapidamente, pra quem tá chegando agora, e não viu ainda, aqui, pessoal, aqui tá a roseta principal, que eu podei, né, daquela outra que eu cortei, quando eu podei ela, ela tinha metade desse tamanho, hoje ela tá gigante, plantei ela num vaso enorme, nesse final de semana, eu fiz essa poda, pra você que não assistiu, se quiser conferir aí, volta aí, há dois, três vídeos atrás aí, no meu canal, que você vai ver, que eu plantando a minha luciai, num vaso grande, né, e ela tá lindíssima, por poda, decapitei ela sem medo, né, muito bom o resultado. Voltando aqui, então, pessoal, não precisa vocês ter medo, se a sua diamante tiver assim, estiolada, pode cortar, passar canela, colocar num substrato sequinho, até enraizar, o dia que vocês verem que tem raiz, ou se tiver bem cicatrizado, tira da terra e olha, tá cicatrizado, pode começar a regar, que ela vai sugar água, e vai, vai brotar, vai criar as raízes dela, vai muito bem, é uma planta que não pode, ficar molhada demais, pessoal, mantém ela mais sequinha, né, se você ver que na sua região, é muito úmida, é, o substrato demora pra crescer, rega uma vez só na semana, vai lá e olha, tá seco por cima, igual o meu, tá seco, torrado, pessoal, tá muito seco, hoje é dia de molhar ela mesmo, sem dó, vou molhar ela, né, eu vou até fazer isso pra vocês verem, porque eu acho que é tão importante, a gente regar também, né, pessoal, mostrando o jeito que eu faço, é, a maneira que, que, que a gente faz a rega, né, então, eu vou pegar a água ali, vou regar pra vocês verem, voltando aqui, já peguei a mangueira, pra reduzir, a, o bico da mangueira, pra soltar bem pouquinho, né, pessoal, vou molhar assim, ó, eu molho sempre de mangueira, todas as minhas plantas, porque eu não tenho tempo de ficar regando, né, pessoal, no regador, eu não tenho tempo, então, eu preciso de mangueira, e eu rego dessa forma, olha aqui como que eu faço, pessoal, eu deixo dessa forma aqui, rego até encher mesmo, tá vendo, agora que tá baixando, olha, o substrato tá drenante, a água tá descendo, olha, e eu vou fazendo assim, todas as minhas suculentas, eu rego de mangueira, aí eu vou aumentando, né, o bico da mangueira, pra ficar, aquelas, que podem receber mais água, igual essas aqui, que são bem maiores, né, então, eu pego, elas são cobertas, então, eu taco a água com mais força, aí eu abri a água bem pouquinho, agora não vai dar pra mostrar pra vocês, porque eu, eu, eu abri a água bem pouquinho, mas geralmente, eu jogo a água, sem dó, mesmo, né, mas agora não vai dar pra eu mostrar, porque eu reduzi a água lá na torneira, então, tá mais difícil, mas eu rego tudo assim, pessoal, sem dó, né, aqui, ó, já desceu, a água já baixou, e é assim que a gente tem que fazer com ela, não tem muito segredo, é o sol, não precisa ser um sol escaldante, pode ser meia, meio período de, né, só a parte da manhã do sol, regar somente quando tiver seca, né, que você vai ter um excelente resultado, vocês vão ver, eu vou fazer um trabalho com a minha aqui, toda especial, que ela tá um pouquinho abandonada aqui, que eu digo assim, precisando de um vaso novo, né, pessoal, tá no vaso que, que eu comprei, então, não tá assim bonita, e eu vou tá fazendo um cuidado todo especial com ela aqui, e vou mostrar pra vocês, né, em breve, eu vou fazer esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar, espero que vocês tenham gostado, do tema do vídeo de hoje, se você gostou, deixa o joinha pra mim, e se inscreva no meu canal, e compartilha também meus vídeos, pessoal, com mais pessoas aí, pra que esse canal cresça cada vez mais, e a gente pode tá fazendo aqui, muita coisa interessante, pra todos aprenderem, né, então, até o próximo vídeo, tchau pessoal.